Bom dia, meu nome é Cláudio Fontes, eu sou o diretor-presidente da Azul Brasil e em nome da Azul Brasil que eu agradeço a todos que estão conosco nessa live, uma live importante para a comunidade Azul Brasil, todo o ecossistema SAP e quero também já aproveitar e agradecer a disponibilidade da SAP com todos os profissionais aqui representados e que não estão aqui também conosco pelo compartilhamento de mais informações em relação ao RISE e que serve até como uma sessão de educação para que a gente possa cada vez mais ir se interagindo com o tema e que isso reflita em nossas estratégias para as nossas companhias. Então passo aqui a bola para o Silmar e no final eu volto a conversar com vocês, lembrando que esse material também estará disponível na nossa plataforma digital para que a gente possa cascatear isso para quem quer que seja dentro da nossa companhia, tanto do ponto de vista de tomada de decisão, quanto no sentido de formação de opinião. Silmar, por favor. Bom dia a todos, é um prazer estar com vocês, do comitê estratégico, importantíssimo evento para nós, para a SAP e uma grande oportunidade de estarmos com os executivos das empresas associadas da Azug nessa atividade. Eu queria ressaltar aqui na entrada o tema que a gente vem conversando e que foi o motivo, então, do convite que nós fizemos para vocês. A pandemia certamente acelerou a digitalização, tudo que já vinha acontecendo, obviamente com a transformação digital. O ERP é o core da gestão das empresas e, obviamente, é o momento de revitalizar esse core para poder dar mais eficiência às organizações. O que as empresas procuram hoje, num ERP, é, obviamente, o lado tecnológico, quer dizer, machine learning, inteligência artificial, quer dizer, sempre o ERP mais atualizado, dentro de um modelo de entrega comercial e tecnológico mais avançado, obviamente, a nuvem é o grande fator e, óbvio, também com cada vez mais facilidade de uso, de utilização para os usuários. A SAP entrega tudo isso dentro da nossa plataforma, do S4HANA e o S4HANA na nuvem e, hoje, no modelo comercial, que é o RISE. O RISE, ele tem esses fatores de simplificação da gestão do ambiente tecnológico e nós da SAP temos um modelo hoje de acompanhamento que vai desde a construção do business case até a adoção, a escolha das melhores opções de implementação e a adoção da solução. Então, esse é o modelo, o convite que está projetado na tela. É exatamente o que nós queremos refletir nessa reunião e nessas apresentações. A nossa agenda, ela partiu das boas-vindas do Cláudio, eu estou falando nesse momento, e, na sequência, nós vamos ter apresentadores da SAP que vão abordar cada um daqueles quatro tópicos que eu comentei com vocês e que estão aí no convite que vocês receberam. Então, eu vou imediatamente passar a palavra para o Rodrigo Suzaki. O Rodrigo lidera o nosso time de S4HANA no Brasil e o Rodrigo, então, vai dar continuidade à apresentação. Rodrigo, com você. Bom dia e obrigado, Silmar, pela oportunidade de estar aqui junto a esse fórum. Como mencionado, meu nome é Rodrigo Suzaki, eu sou responsável pelo tema de S4HANA Cloud no Brasil e vou passar com vocês rapidamente pela nossa proposição de valor. Eu acho que um pouco do que o Silmar já mencionou a respeito dos desafios de digitalização, a SAP, ela entende todos os momentos que as empresas têm encontrado, mercado, e por isso ela continua reforçando o compromisso dela em habilitar o que nós chamamos da empresa inteligente. Então, é uma empresa que emprega as melhores tecnologias, o estado da arte em tecnologias e inovação para ter processos flexíveis e liderar em seus respectivos segmentos, alavancando todas as capacidades, principalmente de modelos como o da nuvem, que é o que nós vamos discutir um pouco. E isso não é puramente uma estratégia de produto, mas a gente verifica realmente que isso entrega valor e benefício para as empresas que conseguem habilitar essas capacidades ou implementar essas novas tecnologias. Então, nós falamos aqui de melhoria de lucratividade, a questão de aumento do valor da marca e produtividade, que são temas que estão sempre na pauta, nas agendas de todo o Silervo. Então, é um pouco disso que nós sempre recapitulamos o compromisso da SAP em continuar evoluindo e entregando as capacidades para habilitar a empresa inteligente. E naturalmente, como eu mencionei, existe o tema hoje da nuvem, que é um pilar também muito estratégico para a maioria das empresas, que ou já começaram um processo de adoção, ou estão planejando fazer movimentações estratégicas, parcerias estratégicas, pelos próximos anos. Então, nós falamos aqui, e esse é um pouco do que a nuvem também é, é a expectativa do que nós esperamos quando falamos de imigrações para a nuvem, ter uma simplificação de landscape e padronização do parque, que hoje sustenta os processos, as soluções, habilitar uma inovação mais ágil, que é um tema que a adaptabilidade hoje é crítica, fundamental até olhando todo o panorama do que passamos nos últimos anos, e a redução de custo de propriedade, que é um tema que fomos também sempre provocados a entregar. Então, observando como isso tem se demonstrado hoje, em termos de adoção, nós temos aqui uma estatística de mercado, do quanto as empresas já estão migrando para os sistemas, esses workloads de dados para a nuvem, e a previsão para os próximos anos. Então, de fato, ela se consolida com uma tendência muito forte. Mas isso também traz desafios, e aqui eu não quero cansar a audiência lendo, e seguramente essa apresentação vai estar disponível para que todos possam acessar e ler com tranquilidade, mas simplesmente migrar para a nuvem, principalmente quando a gente fala do workload SAP, traz alguns desafios, né? Então, a gente fala de desafios de governança, de como é que você gerencia esse landscape, de responsabilidades que ficam até onde vai a responsabilidade do parceiro, onde você vai hospedar, até onde vai a responsabilidade de quem vai sustentar o landscape, aonde está a responsabilidade da SAP como fornecedora da solução. Como a gente faz essa migração também é bastante importante, se simplesmente fazemos o que a gente chama do lift and shift, né? Pegar e jogar isso para a nuvem, isso não necessariamente entrega valor de negócio, né? Então, a transformação, as melhorias que nós esperamos, pensando em melhorias de processo, otimizações, automações, muitas vezes elas não conseguem ser capturadas, né? Então, a gente precisa pensar num processo, uma oportunidade de migrar para a nuvem e já habilitar essa transformação de negócios. Além de temas que são muito recorrentes, né? Como manter o sistema atualizado, como eu trabalho esse custo de propriedade com a SAP, como eu garanto que esse ambiente vai estar disponível e seguro, e todos temos visto notícias no mercado de empresas que tiveram ataques, sofreram prejuízos em função das questões de segurança. Então, todos esses temas são um pouco do foco do porquê a SAP lançou esse modelo que chamamos de Rise with SAP. A proposição, né? Para só uma rápida recapitulação, você ter um modelo onde a SAP é responsável pelo direito de uso, que sempre foi a responsabilidade da solução, mas ela passa também a ser responsável pela camada de infraestrutura que sustenta o landscape e de todos os serviços que vão estar habilitando, né? E mantendo esse ambiente disponível, seguro, saudável, para negócios. Então, e adicionalmente a isso que eu mencionei do tema de habilitar a transformação de negócio, melhorias de negócio, a SAP entrega também um conjunto de soluções sem custo. Então, são realmente pacotes que a SAP, ela não cobra por esses pacotes para habilitar que você consiga entender como estão os seus processos, fazer benchmarks ou automação, habilitar serviços técnicos usando a nossa plataforma de tecnologia, que é o Business Technology Platform, e o Business Network para fazer toda essa parte de colaboração com a rede, com a sua cadeia de valor. E com isso, né? Então, com essa proposição, a expectativa da SAP é justamente endereçar todos aqueles desafios que eu mencionei previamente. Então, você tem um parceiro de negócio, então você minimiza quem você tem que acionar nos momentos de dificuldade, nos momentos de problema, você vai ligar somente para a SAP, porque a SAP vai ser a responsável pelas camadas que eu mencionei, e ela vai fazer toda a tratativa de resolução e suporte do crescimento, da implementação de novas capacidades, das atualizações e dos serviços de segurança. Então, aqui nós unimos o melhor dos dois mundos. O Hyperscaler, com todo o parceiro de infraestrutura, com todas as capacidades que eles hoje entregam no mercado de infraestruturas seguras, escaláveis e confiáveis, né? Então, a gente está falando aqui de AWS, Microsoft e Google, como parceiros que vocês podem designar em qual deles você quer ativar, e não há nenhuma diferença comercial ou de qualidade ou de nível de serviço entre eles para fins dessa oferta. Eles são totalmente qualitários. e a SAP é responsável por dar o suporte para toda a camada da aplicação. E com isso, a gente habilita que a SAP entregue atualizações, entregue a parte de segurança, entregue uma arquitetura de referência que vai habilitar que o sistema esteja sempre seguro, com um tempo de resposta adequado, e que atenda aí aos usuários e aos processos de negócio. Então, e naturalmente, com tudo isso, nós também pensamos no modelo comercial que habilite que você tenha um menor custo de propriedade mantendo o SAP comparado com os modelos tradicionais. Então, é um pouco disso que nós temos verificado que atende, cobre o gap de não simplesmente fazer uma migração para a nuvem, mas fazer um processo transformacional utilizando as capacidades. E aqui eu ilustro com um pouco mais de detalhes exatamente esse modelo. Então, do lado esquerdo é o modelo tradicional, e quando eu digo o modelo tradicional, alguns clientes já, eventualmente, já estão rodando o SAP numa infraestrutura na nuvem. e esse modelo continua, porque é similar, ele ainda se enquadra com o modelo vamos chamar tradicional. Embora esteja na nuvem, você tem o licenciamento com a SAP, a infraestrutura com esse parceiro, e vai ter alguma equipe, seja a sua ou de um parceiro, fazendo toda a parte de sustentação, de atualização e suporte técnico, sabe? Além da camada de gestão de negócios, o famoso AMS. O que nós estamos dizendo no modelo central é que a SAP, como eu mencionei, ela passa a ser responsável por todas as camadas, com papéis e responsabilidades muito claros, com documentações muito bem feitas e claras, dizendo o que está incluso na subscrição, ou seja, passa a ser um direito que você pode usufruir dos serviços, e aquilo que não está contemplado e que é esperado que continue sendo feito pelo cliente ou por um parceiro em nome desse cliente. Então, com isso, a nossa expectativa é entregar uma maior flexibilidade e agilidade quando falamos de implementar novas capacidades ou fazer ajustes de processos de negócio. A redução de custo vai ser sempre um driver muito importante, nós vamos continuar comprometidos em habilitar isso, reduzir o custo da propriedade e até uma área de oportunidade que não é mencionada. quando você tem licenciamentos SAP que eventualmente não estão em uso, você poderia usar essa movimentação para a nuvem para já pensar em como deixar de usar essas soluções que não estão em uso e habilitar um investimento que, de fato, vai entregar mais valor. A simplificação que a gente está nitidamente mencionando, habilitando inovação e melhorias contínuas. tudo isso com um SLA que atende um diferencial do que é praticado no negócio, a gente fala de um SLA de solução, de aplicação. E aqui eu acho que é um pouco os casos dos clientes que já estão fazendo uso desse modelo e sempre reforçamos, poxa, o Rise with SAP é uma oferta que a SAP lançou em janeiro, final de janeiro de 2021, como você tem tantos clientes. Primeiro que nós tivemos várias adoções feitas desde o lançamento, então, de fato, o mercado tem respondido muito bem para essa oferta, mas é um modelo que a SAP também vem praticando no mercado há alguns anos, então, ela acumulou todo um portfólio de experiência, de experimentação, de conhecimento para sustentar um core estável e esse modelo evoluído é o que hoje nós chamamos de Rise with SAP. Então, nós temos clientes que já estão fazendo uso do Rise with SAP, aqui alguns que a gente menciona que migraram de outras soluções para o S4HANA na sua última versão, clientes que optaram por fazer esse processo transformacional e não puramente levar a infraestrutura para um hyperscaler, como eu mencionei, e ficam aqui algumas menções, e os clientes referência, que são aqueles clientes que estão dispostos a dar um testemunho, fazer um benchmark, fazer uma troca de experiência com aqueles que estiverem em interesse em conhecer os detalhes de como que se deu os business cases, o processo, a migração, o projeto até a entrada live pós a adoção da oferta Rise with SAP. e com isso eu encerro aqui a minha parte, gostaria novamente de agradecer a oportunidade e volto para o Silmar. Muito obrigado, Suzaki. Eu vou reforçar um tema que o ponto que eu trouxe no início, nossa reunião hoje ela tem dois pontos fundamentais, um de simplificação e exatamente o que o Suzaki mostrava ainda agora, de como a nossa oferta simplifica a gestão do ambiente tecnológico dos nossos clientes e o aspecto de acompanhamento. E aí eu dizia acompanhamento desde a construção do business case e é disso que nós vamos falar agora com a apresentação do João Paulo até a implementação e a adoção da solução. Então, na sequência eu passo a palavra para o João Paulo Forte. Pessoal, se o RISE é uma oferta, uma jornada guiada de valor, o Velostarter ele seria posicionado no início dessa jornada. Então, a SAP junto com os clientes ela ajuda a cumprir algumas atividades que são obrigatórias em todos os projetos de transformação. Eu preciso conhecer quais são os benefícios, como eu posso alcançar esses benefícios e o porquê, como é que eu consigo justificar isso internamente para ter o patrocínio para iniciar um processo de transformação. Então, dentro dessa linha, é um programa que foi lançado no ano passado, a gente já executou ele em empresas grandes, pequenas e médias, com feedback super positivo, eu vou apresentar algumas estatísticas no final e está disponível sem custo para todos os clientes SAP. Apresentando um pouquinho da visão geral desse programa, cada empresa vai traçar a sua estratégia no curto, médio prazo de transformação digital e não necessariamente todas vão seguir o mesmo caminho. Eu posso começar por uma subsidiária, eu posso fazer uma transformação setorial, por exemplo, numa área de finanças, eu posso partir para uma transformação empresarial completa, com diversas organizações, processos, e a ideia do Value Starter é logo no início, a gente até brinca que por isso ele tem o nome de Value Starter, não de Value Finisher, mas de dar toda essa orientação e a quatro mãos realizar um exercício de análise do cenário atual, daquilo que eu tenho instalado e rodando hoje, por exemplo, no meu sistema SAP RP, no meu sistema SAP SCC, as versões atuais do sistema, e em cima disso construir essa jornada que estaria sedimentando esse caminho rumo ao objetivo final, que seria um uso, uma adoção do S4HANA dentro do modelo Rise with SAP. Então, nesse sentido, as etapas iniciais do projeto, de construção da visão, de desenho da estratégia, de início de construção de um caso de valor, de um business case, ele já vem com uma visão externa da SAP, que é potencializada pela leitura dos processos internos da empresa, então a gente tem um processo aqui data-driven, consegue ler do sistema RP, e em cima disso construir aí os benefícios, olha, esses são os processos que você utiliza, aqui é o potencial de ganho e melhoria do S4HANA, e no fim do dia, no bot online, isso representa uma economia de tanto, a gente consegue chegar nesse nível de detalhe. Entrando um pouquinho mais a fundo dentro do programa, existe toda uma preparação interna, então tudo começa aqui com engajamento junto ao cliente, e do lado da SAP a gente prepara um time, aloca esses consultores que vão fazer a condução do programa, o programa é entregue em português, os assets, os documentos, eles são em inglês, mas toda a comunicação é no idioma local, e o cliente recebe uma carta de boas-vindas, recebe um documento com uma visão de transformação da indústria, quais são os principais pontos esperados de benefício para uma indústria, quais são as principais tendências em termos de tecnologia adotados por empresas similares. Existe um engajamento que é feito com um time de especialistas que vai fazer a entrega da sessão justamente para você alinhar expectativas, alinhar as agendas, confirmar os objetivos, estar plenamente preparado para o exercício. O exercício é um exercício de tiro curto, ele começa e termina dentro da mesma semana, então a gente consegue entregar esse programa em três meio-períodos, pode ser três manhãs, uma manhã e duas tardes, existe flexibilidade na agenda para acomodar o grupo de pessoas que vai estar participando. São permitidas até 15 pessoas por empresa dentro desse programa, e a gente estende o convite às áreas de tecnologia e também áreas de negócio, áreas de finanças, de suprimentos, arquitetura de TI, muito importante, então ele não é um exercício focado em TI, ele pode e deve ser feito em conjunto com o negócio, isso já é um benefício também, muitas vezes a gente coletar as prioridades do negócio estarem alinhadas com aquilo que a TI está visualizando em termos de processo. mas no fim das contas a decisão é do cliente, se ele quiser fazer o exercício com a TI e depois envolver o negócio, também é uma possibilidade, não tem problema nenhum. O primeiro dia e talvez super interessante é um jogo de simulação, e a gente tem a possibilidade de experimentar o S4HANA, de conhecer uma nova interface de uso, novas funcionalidades, recursos de automação, analíticos integrados junto com a execução das transações e de fato isso gera uma experiência muito interessante, os feedbacks são super positivos e é possível dentro desse jogo competir entre os grupos, no final do dia quem tiver o melhor resultado, pode ser um resultado financeiro, pode ser um resultado de eficiência operacional, é o grupo que vai sair ganhando e novamente com hands-on, experimentando o sistema. Na sequência a gente faz uma revisão do POV da indústria, do ponto de vista da indústria para alinhar com as prioridades da empresa, confirmar se aquilo que a gente acha que a gente tem nos benchmarks é de fato o que está na agenda dos executivos da empresa, porque afinal essa jornada de valor ela tem que fazer sentido para o cliente, para as empresas, então é importante que a gente faça essa revisão. Aqui tem uma sessão que é bem interessante que é o SAP Process Discovery, é um relatório que a gente consegue gerar em cima da ACC e tirar estatísticas de uso da operação atual, dentro do ambiente de produção, esses são os principais processos, aqui você tem as maiores oportunidades de melhoria e são utilizados por tantas pessoas dentro da sua empresa. Em cima dessas melhorias funcionais é que a gente vai construir o caso financeiro, então se eu tenho um processo que eu demorava cinco minutos e hoje eu consigo fazer ele em 20 segundos, quanto que no fim do dia isso representa em termos de economia por conta da automação, redução de erro, de redução de riscos, então a gente consegue chegar nesse nível de detalhe, data driven como comentamos. Uma visão técnica para os times de arquitetura, como é que está o meu landscape hoje, como é que ele ficaria nessa jornada futura, quais são os diferentes caminhos que eu posso traçar e onde que eu posso chegar dentro dessa transformação. Uma discussão de valor, então, outside in, trazendo benchmark da indústria, estamos falando de 3 mil empresas ao redor do mundo, trazendo uma visão data driven, dos processos de negócio atuais e discutindo essas questões com os clientes, qual seria o business case mais conservador que a gente consegue montar nesse início da avaliação. E por último, quais são os caminhos que eu tenho para a adoção do S4? A gente sabe que existem opções de uma nova implementação, totalmente standard, um green field, o que tem sido mais adotado pelos clientes, até para preservar os benefícios de investimentos, uma conversão do sistema atual para o SAP, para o S4 HANA, e também outras opções como blue field, uma migração seletiva de processos, todas essas opções são analisadas e de comum acordo, aquela que faz mais sentido é a que vai ser incluída junto com todos os demais pontos de análise dentro do relatório final. Com isso, a gente faz uma reunião de encerramento, geralmente às sextas-feiras, a gente convida os executivos da empresa para participar dessa reunião de encerramento e nessa reunião apresentamos um resumo daquilo que foi construído ao longo da semana, onde buscamos responder o porquê fazer a migração, o que vai ser transformado e quais são os benefícios que eu vou alcançar a partir desse trabalho. A gente constrói juntos essa visão. entendemos que são atividades comuns e quase que obrigatórias em todo o projeto e conseguimos dessa forma dentro do SAP Velostarter encurtar, reduzir o custo, reduzir o esforço para chegar talvez no mesmo resultado. Em cima disso, isso pode ser refinado até seguindo com o apoio da SAP onde faça sentido. O programa ocorre no Brasil a cada duas semanas. A gente encerrou na semana passada aqui e a próxima sessão ocorre no fim de janeiro. As inscrições já estão abertas. Sempre iniciando aqui pelo jogo de simulação, como a gente comentou, com um investimento de tiro curto, um exercício que começa e termina dentro da mesma semana. Hoje ele está disponível para empresas com um contrato de manutenção ativo com o SAP, nossos clientes ativos, mas está em construção e até liberando um spoiler aqui, a ideia é que isso também sirva para qualquer outro cliente, inclusive cliente que não tem soluções no SAP. A gente deve estar anunciando isso logo no início do ano. Está em construção e deve ser comunicado logo na primeira quinzena de janeiro. Eu sou o gerente regional desse programa na América Latina. A gente está tendo uma experiência muito positiva com os nossos clientes. Fizemos um piloto aqui no Brasil em novembro e tivemos um primeiro cliente aqui em abril desse ano. De lá para cá, praticamente seis meses depois, já são 66 empresas na América Latina, grandes, pequenas e médias. Aqui no Brasil são 17 empresas que participaram e a gente tem um índice de avaliação muito positivo. Ele está acima de nove numa escala de zero a dez. Ou seja, é um exercício reconhecido pelas empresas como que agrega valor. A parte do Sengame é tanto na parte transacional do S4HANA quanto na parte de Analytics com o conceito de Business Process Improvement, como é que eu consigo gerar insights, colocar automação de processos navegando nas ferramentas, é uma experiência muito positiva que os clientes têm reportado para a gente. E, novamente, fica aqui o convite, são sempre sessões quinzenais, a capacidade atual são de três empresas a cada 15 dias, então a gente já tem as três próximas vagas aí disponíveis para o final de janeiro. Eu deixo aqui o QR Code para que façam um registro, tem um link também que é bem fácil, sap.com barra Velostarter, e tanto eu quanto o Silmar, o Suzaki, estamos aqui disponíveis para prestar qualquer esclarecimento adicional sobre o programa. Eu encerro aqui a minha apresentação, agradeço o Silmar, agradeço os colegas da Azug pela oportunidade e passo a bola aqui para o Kuziel dar andamento aqui nas apresentações. Muito obrigado. Deixa eu fazer aqui um link, Kuziel, um minutinho só. Eu queria comentar em primeiro lugar, agradecer ao João Paulo, tanto quanto ao Suzaki aí pelas apresentações, reforçar esse aspecto de que nós da SAP buscamos que a discussão seja mais ampla do que foi comentado originalmente pelo Suzaki, nós temos um TCO muito positivo, muito favorável para essa oferta de RISE, mas nós queremos que mais do que a questão econômica ou tão importante quanto a questão econômica, financeira, existe a questão de valor, e por isso nós queremos trabalhar junto com vocês na construção desse business case e daí toda essa metodologia muito bem apresentada aí pelo João Paulo e tão bem recebida pelos nossos clientes. Então, uma vez que os nossos clientes estão confortáveis com a opção, com a decisão de avançar nessa conversão ou transformação digital através do S4HANA na nuvem e através da oferta de RISE, nós também temos uma série de processos e programas que agora vão ser apresentados pelo CUSEL com o objetivo de mostrar nosso acompanhamento durante todo o processo de decisões de quais as funcionalidades, de como deveria ser implementado e o acompanhamento no processo de implementação. Então, eu peço ao CUSEL que dê sequência comentando exatamente sobre esses aspectos. Vontade, CUSEL. Obrigado, Silmar. Bom dia a todos. Meu nome é Cusel Camargo. Eu sou o ponto de contato do programa S4HANA Customer Care e RIG, que é a abreviação de Regional Implementation Group. Eu sou o ponto de contato desse programa aqui na nossa região e, como o Silmar estava falando, eu vou apresentar como nós podemos acompanhar alguns clientes selecionados nessa transição para o S4HANA com os nossos programas que são gratuitos para os clientes. Antes de falar dos nossos programas, das nossas ofertas, falar um pouco do nosso grupo. Quem é esse time dentro da SAP? Então, nós somos uma equipe de aproximadamente 100 pessoas da própria SAP que foram capacitadas no S4HANA, tanto na parte funcional quanto na parte técnica e nós representamos a equipe de desenvolvimento do S4HANA dentro da organização. Isso quer dizer que nós somos um braço da equipe do produto S4HANA dentro da SAP. O nosso objetivo é ajudar os clientes a se prepararem e executarem seus projetos de S4HANA de uma maneira bem sucedida com os diversos programas que nós temos, mas também de capacitar o ecossistema nas novas soluções que o S4HANA entrega. O nosso trabalho é colaborativo porque o nosso foco são em temas de produto, então nós não fazemos consultoria, por isso a gente pode trabalhar tranquilamente com outros serviços da própria SAP ou com a implementadora parceira que vocês optarem. Agora, falando dos programas, nós acabamos de ver aí o velho Starter que ajuda vocês a responderem o porquê deveriam mudar para o S4HANA. Uma vez feita essa etapa que está fora do nosso programa, nós temos várias ofertas que vão caminhar a acompanhar vocês até a primeira implementação do S4HANA. A primeira delas já começa antes do projeto, então se vocês já estão convencidos que tem que migrar para o S4HANA e começaram a se perguntar como fazer isso e a resposta for, a tendência de vocês for fazer isso através de uma conversão, através de um brownfield, nós temos um programa gratuito que é chamado de 10 Steps to S4HANA. Esse é um bootcamp, são exercícios em 10 sessões exercícios práticos onde vocês num espaço de um mês vão ter uma experiência prática de uma conversão de ponta a ponta. Então, durante esse um mês, vocês vão passar pelas principais atividades que são necessárias dentro de uma conversão. Falar um pouco do readiness check, vão ver algumas atividades relacionadas a business partner, parte de finanças, logística e Fiori e terminar esses exercícios com um sistema S4HANA implementado. Esse bootcamp é totalmente gratuito, nós oferecemos toda a infraestrutura e, em contrapartida, nós pedimos que tenha uma equipe do cliente dedicada, que são quatro pessoas uma pessoa, um basis, um desenvolvedor, alguém da parte de finanças e alguém da parte de logística, para executar esses passos, porque nós temos capacidade limitada, o nosso próximo curso vai ser, está previsto para março de 2022 e nós pedimos essa equipe porque os passos são interdependentes, certo? Esse curso é gratuito para se inscrever ou saber mais a respeito. Fica aqui o nosso e-mail, mas pode entrar em contato comigo, com o Silmar, ou ler mais sobre isso através do blog. Qual é a vantagem desse, de participar desse bootcamp? Se você vai optar por uma conversão, primeiro, isso daqui já vai te dar uma base, você vai entrar num projeto, na preparação do projeto, com muito mais know-how do que é uma conversão e sabendo os principais passos, sabendo as principais atividades. Então, você vai ter muito mais subsídios para conversar e planejar com o seu parceiro implementador. Mas também vocês vão descobrir e já vão saber de antemão algumas atividades que podem ser preparadas antes. Alguma parte de saneamento de dados, de business partner, coisas de finança, por exemplo. Então, esse é um dos, uma das nossas ofertas antes de começar o projeto. uma vez iniciado um projeto de S4HANA, nós temos um outro programa chamado SPS4HANA Customer Care. Esse é o nosso carro-chefe, ele acompanha vocês desde o início do projeto até o primeiro Go Live. Então, para os clientes selecionados, porque aqui também nós temos uma capacidade limitada, nós vamos oferecer duas pessoas. Uma pessoa chamada de Project Coach, que vai ser o nosso PMO, que vai organizar reuniões semanais de no máximo 30 minutos para fazer um acompanhamento do projeto, ter um contato com vocês semanal, mas de curta duração, sempre remoto, para saber o andamento, se tem alguma issue relacionada da SPS4HANA, que está impactando no cronograma de projeto. E também acompanha esse coach, uma pessoa chamada Development Angel, que é uma daquelas 100 pessoas que foram capacitadas no SPS4HANA. E essa pessoa vai servir de hub, issues de produto, dúvidas sobre determinadas funcionalidades do SPS4HANA, essa pessoa vai entrar em contato com os demais parceiros aqui no time. Ou, eventualmente, nós podemos levar essa informação, buscar essa informação diretamente da equipe de desenvolvimento, dos desenvolvedores na Alemanha, porque nós somos um braço facilitador dessa equipe. Então, aqui, novamente, esse é um programa gratuito. Como nós temos capacidade limitada, nós estamos dando preferência para clientes do RISE, que implementando o S4HANA Cloud Private Edition, sempre na última versão. E, conforme vocês enviam a solicitação e tenham interesse, nós vamos enviar um pequeno questionário para saber um pouco mais do projeto de vocês para entender qual é o escopo, é o timeline, etc. Porque, quanto mais funcionalidades vocês implementarem, maior a da probabilidade de participar do programa. Aqui são algumas das atividades que nós fazemos, como durante esse programa. Então, durante o projeto, nós vamos, por exemplo, acompanhar os incidentes mais relevantes do S4, relacionado ao S4HANA. Por quê? O incidente é aberto e, em paralelo, nós podemos usar esse time do RIG para ver se nós já tivemos um problema similar em algum outro projeto que nós já acompanhamos ou, se for uma issue que está impactando o projeto, se for alguma deficiência de produto, também nós podemos levar isso para a equipe de desenvolvimento para ver como seria a melhor solução. Outra atividade seria esse feedback da equipe de desenvolvimento, igual eu estava falando, e nós também temos, baseado nos projetos que nós já acompanhamos, nós coletamos diversas lições aprendidas e montamos pequenos decks, apresentações introdutórias de uma hora, uma hora e meia, oferecendo essas lições aprendidas para o cliente se ele quiser. Ou seja, a partir do início do engajamento, nós podemos agendar sessões curtas para apresentar um pouco das nossas lições aprendidas em temas de tecnologia, de finanças, da parte de user experience de Fiore e da parte logística. O último ponto é a facilitação que a gente oferece do conhecimento da última versão. Então, por exemplo, um cliente, ele tem acesso, que participa do Customer Care, ele tem acesso a cinco licenças do Learning Hub para ter um contato com a documentação mais recente do produto do S4HANA que ele está implementando. Esse é o nosso principal programa que vai acompanhar os clientes selecionados aqui até o seu primeiro Go Live. E o que nós observamos? Que vários clientes, eles implementavam o S4HANA, mas nessa primeira implementação, eles não estavam usando muito a parte de Fiore. E para isso, para acelerar essa adoção de Fiore, nós desenvolvemos um outro bootcamp chamado Five Steps to Fiore. Esse é um bootcamp mais curto, de apenas cinco sessões, diluídas em três semanas, mas com esse objetivo de acelerar a adoção do Fiore. Então, nesse bootcamp, a gente tem, vai passar por temas como a ativação massiva dos aplicativos Fiore, vai ver parte de business roles, de autorização, vai, o cliente vai ter experiência prática em como resolver alguns problemas que são frequentes na ativação do Fiore, mas também ele vai ver como fazer extensões nos aplicativos Fiore, e até desenvolver suas próprias queries, seus próprios relatórios a partir da CDS. É um programa gratuito, aqui, dependendo o modelo que for utilizado, que o cliente preferisse, ele optar por executar os exercícios num ambiente Cal, Cloud Appliance Library, tem somente o custo de hospedagem no Hyperscaler. O restante é todo por nossa conta para os clientes selecionados. nós também temos vagas limitadas aqui, vamos pedir uma equipe dedicada para completar as atividades e o próximo Bootcamp está previsto para 28 de fevereiro. Com isso, nós fechamos, mas a parte interessante do Fiore que nós percebemos depois que começamos a fazer esse programa do Five Steps, é que ele é muito útil também para clientes que estão nessa fase de Howl, porque a mentalidade dos clientes já está mudando, ou seja, os clientes já estão tomando ciência de que é muito importante começar desde o primeiro projeto de S4HANA ativando o Fiore e usando o Fiore, que é ele que vai trazer as inovações, vai trazer os novos processos para dentro do S4. Então, esse curso do Five Steps também é muito recomendado para clientes que estão aqui nessa fase do como fazer o projeto, para saber de antemão essas informações. Aqui fica o e-mail de contato para qualquer um dos nossos programas, vocês podem ver que a gente acompanha os clientes desde antes até a implementação, até pós a implementação do S4. e lembrar que esse programa não é recente, nós estamos o RIG, o Customer Care, ele está disponível desde 2015, desde a primeira versão do S4HANA com a parte financeira e logística. Então, só aqui na América Latina nós já trabalhamos com mais de 130 clientes, esse ano foi muito focado no programa Rise, nós estamos acompanhando mais de 15 clientes do Rise, do S4HANA Cloud Private Edition e é uma via de mão dupla. Nós, com isso, nós não só passamos o nosso conhecimento, mas nós aprendemos com os projetos de vocês e nós ajudamos, isso ajuda a gente a melhorar o produto S4 e a documentar, a melhorar a documentação e a informação para o ecossistema através de blogs, através de cursos OpenSAP, que eu deixo o link aqui do curso que acabou de terminar agora faz uma semana sobre as inovações na parte logística. Também tem podcasts que nós já fizemos inclusive com clientes que participaram do S4HANA, do Customer Care com a gente aqui na região, temos podcasts tanto em português como em inglês e documentação de produto sempre melhorando através de notas ou de informações para a equipe de desenvolvimento para eles melhorarem o produto se não for possível imediatamente nas versões posteriores. Então, esse é o programa Customer Care focado no S4HANA, mas a gente tem um outro programa, né Silmar, que tem um outro enfoque mais metodológico é o programa Proactive Customer Care. Aí eu peço para o Silmar falar um pouquinho sobre o programa, por favor. Muito bom, Cusiel, muito obrigado pela sua apresentação, eu estou pedindo controle aqui. Nós, como o Cusiel mostrou, temos um programa de acompanhamento muito conectado à nossa área de produto, que é esse acompanhamento do RIG, e além disso, nós temos o Customer Office, o Customer Office já, tenho certeza que muitos de vocês já conhecem, tem acompanhado os projetos da perspectiva de metodologia e o Customer Office já existe na SAP há quase 10 anos e faz todo esse acompanhamento da evolução do projeto, obviamente, muitas das situações são situações reativas, mas existe todo um programa chamado Proactive Customer Care que faz um acompanhamento end-to-end da implementação, um acompanhamento que desde o início entende o plano de projeto junto com os clientes e os parceiros, ou seja, todo o time do projeto e identifica todas as fases em que tem-se que fazer uma avaliação, uma revisão da evolução e do andamento do projeto, obviamente, acompanha desafios que podem ocorrer durante o projeto e a partir daí, desses desafios, acompanha a execução dos planos de ação e de revisões que sejam necessárias. Então, nós estamos falando aí do RIG, do Regional Implementation Group, atuando do lado de produto e também falamos do Customer Office atuando do lado metodológico. Esses times podem atuar em conjunto, podem atuar separadamente, alguns estão acompanhando um projeto, outros estão acompanhando outro projeto e com isso nós conseguimos dar uma escala nesse acompanhamento dos vários projetos. O que eu estou querendo mostrar aqui, o que nós estamos querendo mostrar é que a SAP, desde o momento da decisão pelo investimento e durante o projeto, segue acompanhando vocês, não deixa os nossos clientes sós nessa jornada de implementação do S4, do S4HANA na nuvem e do RISE. E na sequência, nós queremos apresentar todo um novo modelo operacional que acompanha a adoção, ou seja, é uma atividade que começa exatamente até dentro dessa fase de implementação e segue pela vida da plataforma dentro dos nossos clientes. Então, eu convido a Joelson Valentim do nosso time de Customer Success para apresentar todo esse novo modelo operacional. Com você, Joelson. Oi, Silmar, bom dia. Bom dia a todos. Obrigada pela introdução, Silmar. Meu nome realmente é Joelson, eu sou da área de Customer Engagement e Experience da SAP. Até muito interessante como vocês puderam ver a apresentação até agora, como bem pontuou o Silmar. Ela começou com o Suzaki falando sobre o RISE, sobre o que a SAP traz para os clientes com o RISE. Passou pelo João Fortes falando de análise de suporte que a SAP dá para os clientes com um programa para apoiá-los em tomar a decisão. Passou para o Cusiel com programas que são relacionados a entender, a fazer uma programação com um pouco mais de detalhes de caminhar para o modelo de S4HANA e já também de dar suporte a alguns clientes que se aplicam a um programa, são selecionados, acompanhar a implementação e também com o Silmar falando sobre acompanhar a implementação através também de clientes selecionados no programa Customer Office. Então, são todos programas sem custo para os clientes e agora eu vou falar para vocês sobre essa continuidade mesmo dentro da SAP a solução de S4HANA Cloud sendo uma solução cloud vocês, a partir do momento que começam essa jornada com a gente com a assinatura do contrato o time de Customer Engagement e Experience ele vai estar apoiando acompanhando vocês em termos estratégicos em termos de conseguir o benefício da solução que vocês estão utilizando. Então, esse modelo operacional ele é realizado tanto por equipes SAP como em alguns momentos foi pontuado durante a apresentação nós trabalhamos muito fortemente com o nosso ecossistema com parceiros que também fazem esse papel então eu vou explicar para vocês agora um pouco como funciona essa jornada do time de Customer Engagement Experience da SAP ou de parceiros com vocês para acompanhar que realmente tanto a fase comecei com a minha solução estou fazendo a adoção estou com a solução implementada como conseguir o melhor valor até você tomar uma decisão de renovação do contrato expandir o contrato nós estaremos acompanhando vocês. É bem rápida a apresentação então acho que eu já dei uma introdução aqui o objetivo da SAP a ambição da SAP é investir na experiência do cliente realmente na experiência de vocês utilizando a nossa solução optando por nossa solução então qual o objetivo de ter uma pessoa vou simplificar dizendo uma pessoa pós-venda fazendo esse acompanhamento é simplificar a experiência conseguir que vocês tenham a melhor experiência simplificando coordenando os vários interlocutores que existem quando se fala de soluções SAP então a ideia é que todos funcionem como um time e que com isso vocês tenham uma melhor experiência e consigam valor e ao final os melhores resultados para a empresa de vocês então essa é uma missão da nossa área de Customer Success inclusive ela se chama área de Customer Success porque o foco da SAP o foco do S4 e assim nós da S4 HANA Cloud estamos inseridos dentro dessa organização é o sucesso do cliente então nós temos a obrigação de nos coordenarmos para a experiência dos clientes para que seja da melhor forma possível como que funciona isso né a Jossa então palavras a missão está bonita gostei mas como funciona isso na verdade é por isso que foi interessante começarmos ali com o Suzac e terminarmos agora a apresentação com a parte de Customer Engagement Experience é o fluxo contínuo nós queremos estar com vocês nós estaremos com vocês ou nós através também do ecossistema sempre tá gente deixo sinalizado aqui mas quando vocês estão movendo para o mundo S4 HANA Cloud o objetivo é que a experiência seja contínua então vocês estão nós dentro da SAP temos uma metodologia chamada LACE LACE se traduz em Land Adopt Consume Expand então simplificando para a vida dos clientes desde o momento em que vocês começam o seu Land então assinamos o contrato vamos começar agora o nosso projeto vamos começar a fazer o nosso movimento para o S4 HANA o que acontece como então não a gente quer estar ali acompanhando simplificando essa jornada de vocês simplificando esses primeiros passos entendendo com vocês explicando qual a solução apoiando os apoiando em entender a solução que adquiriram apoiando também em entendimento de como funciona o provisionamento desse sistema apoiando em discussões para a seleção de parceiros para a implementação então estando com vocês desde esse primeiro momento onde vocês ainda nem começaram a usar a solução acompanhando também a fase de adoção seguindo aqui o fluxo o próximo do leice é o adoção então durante o projeto sendo um canal que pode trazer se vocês tem nichos no projeto tem nichos de solução trazer esse ponto para dentro do produto buscar alguma solução ser um time realmente que acompanha nós similar ao que o Kuziel falou nós também não somos consultoria mas nós somos um canal para ouvir vocês e buscar junto com vocês alternativas ou dentro da SAP ou com parceiros ou acionando os nossos canais internos também tá então seguindo as fases fazemos o lente fazemos o adopte de acompanhar durante a implementação projeto com sucesso estamos adotando a solução é o nosso excelente objetivo um dos objetivos é ter vocês felizes e como clientes de referências tá então esse também é uma nossa meta temos o go live temos o cliente já feliz usando a solução não vamos nos afastar a gente conhece todos que tem sistema sabem a adoção da solução passa também por fazer melhorias fazer um retrofit entender quais são as áreas que o negócio pode ter mais benefícios ao adotar a solução então nós seguimos também na fase de consumo a ideia realmente é estabelecer KPIs com vocês de quais são os pontos importantes quais as áreas que deveriam ser trabalhadas para conseguir mais benefícios ou para fazer alterações e apoiar vocês em definir esse plano de ação o que precisa ser feito chamar para um assessment e definir um plano para que vocês consigam ter sempre o objetivo tá muito dito aqui valor e resultado então realmente estamos com a solução mas queremos ter o melhor eu preciso ter o melhor benefício possível do que foi investido então a gente apoia também vocês que é na verdade o nosso prazer estar com vocês nessa fase também de explorar e ter melhor uso da solução é natural que fazendo esse fluxo a gente também trabalhe com vocês na parte de expansão então estamos ali com uma solução já temos plano de ação para melhor consumo para desenvolver outras áreas e começam a surgir oportunidades então nós como Customer Engagement Experience essa área buscamos o Customer Success buscamos estar engajados e trabalhando também junto com o time que atua na conta de vocês para apoiá-los em inovações em expansão de negócio apoiá-los nessa fase pós-venda e isso tudo é um ciclo contínuo então a gente vai estar do início do contrato até o momento de renovação o fluxo continua fazemos novos planos o objetivo aqui então para o S4HANA Cloud a solução cloud é estarmos com vocês em toda a sua jornada de transformação o próximo slide é realmente confirmando isso dando alguns exemplos de atuações para ficar um pouco mais concreta dentro desse fluxo quais são os tipos de atividade que o time de Customer Success Partner se chama a posição ou Customer Engagement Executive ou da SAP ou de um parceiro vai estar apoiando o que concretamente Joelson como que funciona começando aqui no número 1 como eu mencionei você está começando a sua jornada vamos entender o que você comprou é um momento em que passa do time que cuidou do business case para o momento de agora vamos implementar então fazer um refresh aí de quais são as soluções como vai ser a implementação apoiá-los em ter o provisionamento é uma solução cloud mas lembrando que é uma solução com infrastructure as a service então existem passos de informações técnicas que vocês precisam passar para que seja feito o provisionamento do sistema então sendo um canal para estar com vocês ao lado dessa jornada mesmo acompanhando essa parte técnica sempre tem pessoas responsáveis por apoiá-los mais no detalhe mas nós do Customer Success Partner ou Customer Engagement Executivo acompanhando vocês para que seja mais fácil esse trabalho essa comunicação sendo um ponto focal depois como eu mencionei durante todo o ciclo de vida apoiar em Partner Selection análises ou informações sobre Upgrade sobre projetos de migração está com vocês acompanhando melhores práticas de SAP se preciso acesso a área de desenvolvimento Solution Experts governança das melhores práticas de projeto e ongoing operations o bonito é que essa área trabalha sempre em conjunto se o seu projeto conta com um parceiro o seu projeto conta com outros programas da SAP como esses mencionados anteriormente nós trabalhamos em conjunto é coordenar para uma experiência mais consistente e mais simplificada com vocês então essa governança a gente estabelece também junto com vocês e os parceiros os players que estiverem envolvidos na sua implementação funcionar como um canal para apoiá-los em conectar com clientes com a comunidade e seguindo o fluxo identificar novas oportunidades novos processos de negócio então realmente o objetivo sendo o S4HANA Cloud é estar com vocês fazendo essa dentro do RISE acompanhando toda a jornada não apenas no momento inicial e no momento da implementação mas seguindo e tendo KPIs de melhor consumo e melhores resultados para a sua solução Silmar acho que a mensagem era essa passo de volta para você muito bom Joelson muito obrigado vamos reforçar então aqui gente os pontos como nós já buscamos reforçar anteriormente essa nossa apresentação ela essencialmente cobre os aspectos de simplificação e de acompanhamento a Joelson mostrou toda essa fase pós-venda como nós dizemos de acompanhamento então ela é uma fase que começa como eu dizia desde a implementação e a segue por toda a vida da plataforma junto aos nossos clientes nós fizemos isso uma reunião executiva sempre objetivo está certo procurando encurtar o tempo para não tomar passar a nossa mensagem da forma mais clara e direta mas buscando otimizar o tempo nosso o tempo de todos vocês mas nós temos aqui um espaço para perguntas obviamente essas perguntas podem ser feitas agora online podem ser feitas através do site podem ser feitas posteriormente nós vamos estar à disposição de vocês se vocês têm alguma pergunta agora por favor fiquem à disposição o nosso time está todo aí para conversar com vocês não havendo perguntas nesse momento eu quero deixar aqui a lista de contatos essa lista ela tem todos os links de cada um de nós de cada uma das apresentações quero reforçar aspectos que foram comentados nessa apresentação tudo que foi falado aqui não tem nenhum custo para os nossos clientes são os aspectos de buscar de um lado mostrar obviamente na aquisição a partir da contratação da solução todos os serviços que nós estamos oferecendo desde de desenhar o business case com a proposta de valor até a escolha do melhor caminho para se fazer essa implementação a preparação a execução a simulação de uma implementação que foi o que foi apresentado pelo Cusiel os aspectos de pós-venda todas essas atividades elas não têm custo e são executadas pela SAP em conjunto com os nossos parceiros nossos parceiros participam os parceiros que vocês selecionarem a consultoria selecionada para acompanhar vocês no projeto participa conosco pode participar de todas essas atividades desde o velho starter até toda a dinâmica de acompanhamento e de relacionamento tanto com o RIG como com o nosso Customer Office o Customer Success Office até esse trabalho do time de Customer Success que a Joélcia comentou ficam aqui os nossos contatos estamos totalmente à disposição de vocês e eu quero agradecer bastante por terem participado dessa reunião e digo que entendo como reforço o que o Cláudio já comentou que essa apresentação ficará disponível no site da Azug da Azug Brasil e obviamente nós estamos fazendo essa apresentação em dezembro como vocês viram mas estamos à disposição mais para frente caso queiram fazer algum contato conosco relativo a esse e obviamente a todos os nossos temas eu devolvo a palavra para o Cláudio para o encerramento de minha parte agradecendo bastante a participação de todos vocês obrigado Sumar para nós da Azug Brasil a diretoria que representa todo o ecossistema da SAP no Brasil através de associados e parceiros entendemos que o comitê estratégico é uma forma de nós levarmos cada vez mais conteúdo e informações para que possa auxiliar todos os nossos associados na tomada de decisão tem o aspecto naturalmente de educação de compartilhamento de informação e estando a nossa live publicada em nossa plataforma digital a expectativa nossa também que a gente consiga agora cascatear para que os mais diferentes níveis de posições dentro das organizações quer sejam os clientes internos que não darem apenas de tecnologia tenham acesso e consigam ir influenciando na formação da opinião a live para mim foi um sucesso agradeço demais a SAP através de vocês profissionais que tiveram conosco nessa live acho que objetivo amplamente atingido e a parceria nossa com a SAP segue forte como sempre muito obrigado pela atenção espero que o material seja extremamente rico para todos vocês que estão acessando em nossa plataforma fiquem bem muito obrigado bom dia bom dia tchau